Fala pessoal, beleza? Maravilha! Bom pessoal, essa daqui é a nossa última aula a respeito do painel transforme, tá? Então atentem aqui comigo, eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar esse carinho um pouco mais aqui no zoom, eu vou abrir aqui, opa, vou abrir o painel transforme, tá? Mantê-lo selecionado, claro, ele é um quadrado, um quadrilátero, portanto, essas opções aqui das propriedades do retângulo vão aparecer, vocês viram isso na aula anterior, além disso, além dessas possibilidades aqui com relação ao retângulo e as possibilidades normais para o painel transforme, a gente ainda tem a possibilidade, né, de abrir aqui as opções e pegar, né, pedir a ele que ele mostre mais opções, tá? E surge para nós três outras possibilidades, vamos lá, a primeira aqui, a escalonar os cantos do retângulo, bom, o que isso significa? Vamos lá, eu vou manter esse cara selecionado, vou linkar aqui e vou colocar dois milímetros aqui de canto de retângulo, beleza, se eu mantiver, se eu aumentar esse camarada aqui, né, o canto do meu retângulo, ó, permanece sempre o mesmo, aquele de dois milímetros, tá? Eu vou voltar ao tamanho original e vou manter pressionado esse scale rectangle corners aqui, para quê? Agora, se eu aumento, olha só o que acontece com o corner, ele também aumenta na proporção, vocês estão vendo aqui, ó, 6.1, tá certo? Muito bem, além disso aqui, a gente ainda tem a possibilidade de aumentar, de escalonar strokes e efeitos, tá? Stroke, claro, vocês já sabem, é o contorno que o elemento tem, nesse momento, tá? Eu vou mostrar para vocês que o contorno tem aqui dois pontos, estão vendo ali? Muito bem de espessura. Se eu aumentar esse cidadão, continua com dois pontos, certo? Voltei aqui, dei o ctrl z, vou ligar esses game strokes and effects e agora eu aumento o camarada e olha só, cinco pontos e alguma coisa, tá? Ele aumenta proporcionalmente o stroke, né, o contorno e também efeitos que porventura estejam incluídos nessa forma gráfica aqui, tá? E por fim, a gente tem a possibilidade de alinhar esse camarada ao pixel grid, tá? Vamos dar uma olhadinha, vamos ver o que que é isso, olha só. Vou chegar aqui bem perto do cidadão, bem perto do canto aqui, tá? E eu vou selecionar aqui no meu menu view, né, a possibilidade de ter esse elemento que agora é vetorial, eu vou ter um preview pixelado do cidadão, olha só. E vocês estão vendo esses quadradinhos aqui que aparecem no fundo? Essa daí é a nossa malha de pixel. Se eu mantiver esse cidadão aqui selecionado, olha, eu consigo alinhar perfeitamente pela malha de pixel, tá? Eu tenho certeza de que ele tá corretamente alinhado, olha, pela malha de pixel, tá? Se eu puxo aqui um pouquinho, olha, pra esquerda ele não veio. Por quê? Porque ele não tá bem alinhado. Puxa mais um pouquinho, não veio. Mais um pouco, não veio. Agora ele veio e ficou alinhadinho corretamente. Tá certo? Muito bem, pra tirar isso daqui, bastei lá no view, né, novamente, tirar o preview em pixel e pronto. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham aproveitado, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o like aí pra gente aqui embaixo. Compartilhem, não deixem de compartilhar com os amigos. Inscrevam-se no canal, tá? Isso é importante, porque assim vocês sabem quando novos vídeos surgem aqui pra vocês. E outra, isso daí vai movimentando o canal, vai dando força a ele, tá? Não deixem também de curtir, tem essa força pra gente lá no Facebook. Curtam a nossa página no Facebook. Acompanhem-nos pelo Twitter e pelo site. Encontro vocês na próxima videoaula e até lá! Acompanhem-nos pelo Twitter e pelo Twitter e pelo Twitter e pelo Twitter e pelo Twitter.